No ano passado havia previsão da abertura de uma licitação para recuperação total da rodovia que liga Mojiguassu a Itapira, antiga vicinal que foi estadualizada. Porém, aí veio a pandemia, o governo começou a cortar gastos, a conter investimentos e a estrada ficou do jeito que está lá, né? Quem usa, eu daqui a pouquinho vou passar por lá, sabe a buraqueira, sabe o perigo, sabe a complicação que é. Porém, na sexta-feira chegou uma boa notícia, parece que enfim vão começar as obras. A licitação teve início, houve um questionamento na justiça, mas a justiça já deu um aval na licitação na sexta-feira. Nos próximos dias deve ser concluída a licitação e a obra vai começar na SP que liga Mojiguassu a Itapira. Acompanhe o que diz o deputado estadual Barros Munho sobre isso. Acaba de ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o julgamento da licitação à vida para a execução de todas as obras de melhorias da SP I 177-342. Estrada que liga a 352, que é a Itapira, divisa com Minas, com a 342, que é a Mojiguassu até Pinhal. A antiga Estrada de Sinal e Itapira, Mojiguassu. Mais um passo dado, e já está marcado também para o dia 3 de fevereiro, a abertura do segundo envelope, aquele que vai definir o vencedor dessa licitação. E assim que estiver decidida a licitação, as obras terão início. Inclusive, o dinheiro necessário para a execução desta obra já está reservado no orçamento de São Paulo. Boa notícia! Esperamos que as obras corram mesmo, que comecem logo e que sejam feitas, porque é uma estrada importante, muita gente utiliza. Tem gente que estuda em Itapira, trabalha em Itapira. O pessoal de Itapira trabalha em Mojiguassu, estuda em Mojiguassu. É muito importante essa obra.